Oi gente, Pablo com a BND em português e hoje a gente vai ter uma surpresa, nós vamos ter o nosso primeiro episódio animado. Ainda é a nossa versão 1.0, então me desculpem se não está perfeito ainda e me desculpem também de não ter tido o episódio ontem. Então para a nossa primeira história. Funcionário do restaurante se divirte e delicia a mim e a meus filhos. Ontem eu decidi levar os meus filhos a um restaurante de cadeia internacional. Nesse restaurante as refeições das crianças vêm com sorvete, mas você tem que se servir. Isso foi um problema porque não havia tigelas ao lado da máquina de sorvete. Então eu pensei, eu sei o que vou fazer, vou simplesmente pedir a um funcionário algumas tigelas e foi exatamente o que eu fiz. Então ele se vira e olha para a vasta quantidade de tigelas atrás dele. Algumas de tamanho de molho, algumas de entrada e algumas de salada. E muitas entre o tamanho delas. E percebemos que nenhum de nós sabe o tamanho que o sorvete infantil deve ter. Então ele pensou, eu sei o que fazer, vou simplesmente perguntar a um gerente. Ei chefe, em que colocamos o sorvete das crianças? Sem se virar, o chefe diz, em uma tigela o que você acha? Sim, mas qual o tamanho da tigela? O chefe com seu charme, tato e graça inimitáveis diz, qual quer uma tigela? O empregado olhou de volta para as tigelas e então ouvi dar um grande sorriso no rosto. Peço desculpas por isso senhor, acho que provavelmente são essas. Ele diz enquanto me entrega duas das maiores tigelas que eles têm no restaurante. Praticamente rindo de alegria. Meus filhos ficaram igualmente encantados. O gerente passou enquanto estávamos na metade do caminho e fez um barulho como um gambá assustado. Mas não falou nada. Definitivamente vou voltar lá. Eu exijo ser posto em um assento que pode reclinar. Há alguns anos eu estava em um voo de Los Angeles para Singapura. Leva mais de 16 horas. Eu sou um cara alto, cerca de 190 centímetros. Então eu não me encaixo muito bem em assentos de classe econômica. Na maioria dos aviões, meus joelhos estão muitas vezes muito próximos ou contra o assento da minha frente. Isso torna impossível para a pessoa na minha frente reclinar o assento, o que geralmente não é um problema, uma vez que a pessoa na minha frente vê o quão apertado eu estou nesses pequenos assentos. No entanto, para este voo em particular, o homem na minha frente não estava tendo. Ele tentou recostar seu assento, mas não conseguiu porque minhas pernas estavam lá. Ele se vira e vê o que está acontecendo e me pergunta algo do tipo Você se importa em me deixar colocar meu assento de volta? Eu gostaria de poder, mas fisicamente não posso. Eu farei o melhor para lhe dar tanto espaço quanto puder, mas não será muito. Nesse ponto, ele começa a ficar com raiva e apenas começa a empurrar o máximo que pode em seu assento. E não preciso dizer que isso não foi particularmente agradável para mim. Peço que ele pare e ele diz Eu paro quando puder colocar meu assento de volta. Eu decido que vou apenas esperar. Ele eventualmente se cansará. Após cerca de 10 a 15 minutos disso, ele chama a comissária de borda e pede um novo assento. A comissária de bordo lhe diz que não há assentos disponíveis e ele terá que lidar com isso. Ele exige falar com o piloto. A comissária de bordo vai à frente para falar no cockpit. Tenha em mente que durante todo esse tempo, ele ainda está pressionando com toda a força contra meus joelhos, com apenas alguns intervalos curtos para gritar com a comissária de bordo. Depois de alguns minutos, o copiloto, e ele queria falar com o piloto e não estava feliz com isso, Volta e tenta explicar ao homem que ele não pode trocar de lugar porque não há assentos na classe econômica. O homem continua a exigir um assento que seja capaz de reclinar. Me dá um upgrade! Isso é inaceitável! E fazendo uma cena. O copiloto finalmente cede e diz enquanto olha para o homem. Senhor, você gostaria de se sentar na classe executiva? O homem se levanta e murmura algo parecido com um Finalmente! Para qual copiloto responde Senhor, sente-se! Eu não estava falando com você! Ele se vira para mim e repete Como você gostaria de um lugar na classe executiva? Até hoje, nunca vi alguém tão furioso quanto o homem Quando passei por ele para minha nova vaga na classe executiva Com bebidas gratuitas Chefe manda a menina surda ouvir e transcrever gravações de áudio Tudo bem, sem problemas Eu costumava trabalhar para uma empresa de telecomunicações Que é uma das maiores provedoras de serviço sem fio nos Estados Unidos Minha posição era estritamente técnica Trabalhando no centro de operações de rede ou no NOC Eu não tinha interação com os clientes E qualquer interação face a face com colegas de trabalho ou gestão Era feita com a ajuda do meu intérprete A quem eu conheço há anos Elenco Eu Intérprete Sarah B Chefe E C Colega de trabalho Sarah e eu chegamos por volta das 8h45 Como de costume E eu bati o relógio E a Sarah bateu o relógio no laptop Eu recebo um e-mail do chefe Com o tom de Venha ao meu escritório, por favor, quando tiver a chance Sarah e eu vamos ao escritório dele E isso que acontece é o seguinte Ainda bem que você está aqui Aqui tem um flash drive com algumas gravações Preciso que você as escute e transcreva no CRM no diretório X Sarah e eu demos um olhar estranho Senhor, sou surda A Sarah está aqui porque eu não consigo ouvir E preciso que ela me diga o que você diz Sim, e então? Então eu não posso ouvir nada sem legendas Bem, a Sarah pode ouvir Peça a ela para te dizer o que digitar É pra isso que apagamos, não? Isso parece uma solução lógica Mas vai contra o contrato da Sarah Bem, não Não é o trabalho dela fazer o trabalho por mim Muito especificadamente O contrato dela afirma que ela não pode fazer qualquer parte Em uma tarefa designada para mim E isso seria uma tarefa designada para mim Bem, precisa ser feito Se vira Ok, bem Então vou pedir ao meu colega para fazer isso, ok? Não Eu pedi para você fazer isso Dica de complacência maliciosa Sim, senhor Sarah e eu saímos do escritório E ela me pergunta como planeja fazer o que ele pediu Como é que você vai fazer isso? E eu com o maior sorriso Somente assista Eu volto para a minha mesa e inicio o Google Voice Conecto o microfone a um alto-falante Começa a reproduzir a gravação de áudio no microfone E ele começa a digitar o que ouviu A transcrição foi indecifrável Após cerca de dois minutos O meu colega entra e pergunta Que diabos estava acontecendo Que diabos? O que é isso? É uma transcrição de áudio Que o chefe me pediu para transcrever Ele me mandou me virar Colega Se você está aí Por favor escreva para o ProRevent sobre isso Ah, ok, está bem O meu colega sai Mais tarde descobrimos que ele foi para os recursos humanos Eu não conheço todos os detalhes E a Sarah não podia me dizer o que realmente estava sendo dito Já que era contra o contrato dela E ela é super séria e profissional Eu termino e coloco no diretório X E mando um e-mail para o chefe Chefe via e-mail Vê, eu sabia que você poderia se virar Obrigado Vinte minutos depois O chefe vem correndo para a minha mesa Exigindo saber o que eu fiz Você acha que isso é engraçado? Isso é um jargão completo? Referindo-se à transcrição de vozes do Google Eu fiz o melhor usando as ferramentas fornecidas E as restrições impostas a mim Em relação à conclusão da tarefa Ah, esqueça E ele se vai Ele estava certo Era uma tagarelice completa Mal havia qualquer palavra lá E muito menos qualquer coisa parecida com o inglês Você vai ter problemas? Para uma pessoa surda transcrever uma gravação de áudio sozinha Eu acho que eu fiz o melhor do que esperado por qualquer pessoa razoável Ela sorriu e me deu um tapinha no ombro Se vocês querem saber o que aconteceu ou qualquer outro detalhe Me avise E eu vou tentar descobrir Eu ainda falo com a Sarah E podemos obter mais detalhes dela Colega de trabalho Se você estiver por aí A senha é Yellow 5 Stanks Se você não tiver certeza que sou eu ou não Edição Sarah não deveria fazer o meu trabalho para mim Enquanto ela poderia escutar a gravação e me dizer o que dizia Isso não funcionaria Isso não seria uma transcrição de áudio E haveria coisas perdidas na tradução Como a instrução do meu chefe para a tarefa era transcrever a gravação O meu MC deveria considerar que fazia parte do trabalho designado O contrato da Sarah exclui explicitamente de executar qualquer trabalho ou tarefa atribuída ao cliente Fizeram meu chefe ter uma aula de recurso humano semelhante ao treinamento de sensibilidade A aprender quem é a Sarah e o que ela pode e não pode fazer Também que ela não era paga pela empresa, mas por terceiros Sarah me informou que a gravação era uma conversa entre meu colega e a esposa dele E era pessoal Ela não sabia muito mais do que isso Ela assumiu que estava na linha registrada da companhia Como todas as chamadas nos telefones são registradas para o controle de qualidade Eu não mantive contato com meu colega de trabalho Então não tenho certeza se vou saber o que aconteceu no seu fim Segunda edição Eu não fui repreendida O meu chefe e os recursos humanos no dia seguinte se desculpou pelo mal entendido A senha não é uma senha real Mas é uma referência a uma piada interna que compartilhamos entre nós Assim seria imediatamente conhecida pelo meu colega de trabalho se ele vier isso Isso aconteceu há uns anos Na época o software de ditação estava na sua infância Realmente comparado a hoje Gente como eu disse essa versão 1.0 da animação eu vou estar trabalhando para melhorar a animação E para trazer novo conteúdo para o nosso canal Amanhã eu vou ter um outro episódio Como eu disse quinta Hoje aqui o episódio ficou atrasado um dia O episódio de amanhã provavelmente não vai ser animado Vai ser no estilo antigo Mas eu vou tentar trazer pelo menos uma vez por semana um episódio animado Me deixe saber no comentário o que vocês acham Não esqueçam de se inscrever E apertar o sininho para receberem notificações Muito obrigado e espero que todos tenham um ótimo dia Tchau 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 Tchau